A decisão foi tomada numa reunião virtual da Anvisa, mas ainda não há uma data para o início da vacinação de crianças entre 5 e 11 anos. A vacina aprovada para esse público é a da Pfizer, com um intervalo de 21 dias entre a primeira e segunda dose. Até o momento, essa é a única vacina aprovada para o público infantil. O Ministério da Saúde ainda não reservou estoque do imunizante para essa faixa etária. A dosagem da vacina da Pfizer que será destinada às crianças será ajustada e menor. Ela irá corresponder a um terço do imunizante oferecido hoje aos adultos. Para diferenciá-las, os frascos serão nas cores roxa e laranja, para que os pais também possam fazer essa identificação na hora de vacinarem os filhos. Existem algumas recomendações da Anvisa. A vacinação de crianças entre 5 e 11 anos deve ocorrer em local separado dos adultos. Evitar o drive-thru, se possível, em sala exclusiva para aplicação do imunizante. Também deverá haver intervalo de pelo menos 15 dias entre a administração da vacina contra a covid-19, que deverá ser priorizada, e as demais vacinas do calendário infantil. A criança deve permanecer 20 minutos no local da aplicação para monitoramento dos agentes de saúde. No Recife, não existe previsão para o início da imunização desse público, mas é possível fazer o cadastro prévio para os menores receberem a vacina. Na capital pernambucana, o cadastro pode ser feito por meio da ferramenta Conecta Recife. Atualmente, todo o Estado vacina adolescentes a partir de 12 anos contra a covid-19.